Música Tamo junto pessoal aqui na roça com uma velha nova novidade para vocês Como vocês sabem eu vendo inchadinha de horta aí Tem do tamanho de 20 centímetros, 18 centímetros, 15 que é essa daqui que está na mão E eu tenho uma outra de 12 centímetros também Excelente para você limpar a sua horta plantada Tanto couve quanto alface, cebolinha, o que for preciso E uma novidade que eu encontrei sem querer, estava vindo na rua Achei esse ferro aqui, isso daqui é uma espécie daqueles conduítes industriais Aqueles conduítes externos que grudam no outro para passar fio dentro Olhei lá e falei, talvez cabe na inchadinha Deu super certo Coloca aqui Não precisa nem dar muita rosqueada O negócio fica bom, maneirinho, que ele é levinho E a inchadinha para vocês Aço galvanizado Não empasta a terra nela Você pode limpar a terra molhada Que a inchadinha está sempre limpa Ótima Para você usar aí na sua roça Aonde você quiser Eu mando ela para vocês pelo correio Só pedir aí Nosso telefone está na descrição do vídeo aí Chega de nós lá Eu vendo as inchadinhas hoje A R$50,00 Ficou aumentar R$5,00 a mais Vendia para R$45,00 Mas agora aumentei um pouquinho mais E está lá Manda mensagem para nós Acesse o nosso WhatsApp lá Vai no nosso Instagram No nosso Facebook Sempre estou falando Das inchadinhas de horta Que eu tenho para vocês E hoje aqui no meio da plantação De alface Eu vou dar uma Limpada Nesse escanteiro aqui E vocês acompanham com nós Nosso trabalho de hoje Aqui na horta Valeu? Bora lá É você descer puxando já de dois canteiros Limpa aqui o meio da vala Muita gente não gosta de limpar Uns passa a matar Mata não sei o que Mas está no caminho Já deixa limpinho E vai puxando aqui Canteirinha aqui Canteirinha aqui Aproveita já A descida Que tem que fazer E já desce com Os dois canteiros De cada lado Tem uns matinhos Que fica bem No pezinho Do alface Não tem como tirar Se não for com a mão Então Tem gente Vai passar inchadinha Muito próxima Não é perigoso Você machucar o alface E estressar ele também Porque a planta não é bom Você mexer Quanto a desse tamanho aqui Já Quanto menos você tiver Contato com ela Mexendo nela Melhor ela vem E mais rápido também Não é perigoso Tchau, tchau. 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 Essa daí é a Miriam do Rio de Janeiro, um abraço para a Miriam aí, tamo junto. E muitos outros aí que compraram nossos produtos e adorou. Então, quer fazer um teste? Chama nós aí, que dá negócio. É de excelentíssima qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O segredo também para facilitar a sua limpa na horta é não deixar o mato grande. Tem que estar ali o tempo todo na briga com ele para não deixar ele grande. Porque ele rastelinho pequeno, você consegue limpar rapidinho. Não demorei o quê? Dez minutos, nem isso. Eu não marquei a hora. Ainda demorei dez minutos para limpar os dois canteiros e ainda gravar o videozinho para vocês. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. E eu vou continuar aqui no meu trabalho na horta. Valeu, sigam nossas redes sociais lá. Tamo junto. A horta com o canteiro. O canteiro limpinho é outra horta, né? E aí? 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 Amém. 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 Amém.